No meu mundo de trás, vou dar minha puça aqui, no meu mundo de trás, oh no, oh shi Volta, volta pros meus pais, vou dar minha puça e mais eu volto que as meninas Não, não confunda, não sou sua puta, eu quero aquela volta No caldeirão, é licença pra chegar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você tá no caldeirão aí, você tem que respeitar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue O que vai escorrer? Sangue Se mata, caralho, essa porra é o caldeirão do ganho Oh, 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 oh Matar! Matar, caralho Rimas em 3, 2, 1, tempo Pô, 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 lá no vlog Eu bap, bap, bato de freestyle é um só Esse MC aqui sabe que eu tenho dó É que é difícil, hoje eu te amasso Esse MC eu vou dançar mais só Em quê? O que cê tá falando aí? Acho melhor ter originalidade Fome MC Cripou, gripou Cê nem viu Sem maldade Rimou por views Daora seu flow Mas eu já ouvi ele na batalha de trio Tá ligado? Mandou uma rima clichê É como eles me compararem com o Barrito Por aqui eu sou o MC Ô MC Mas tudo bem Só que rimando você passa mal no instrumental Eu sou o Barreto e você é o Japa Odisseia põe igual É, valeu Por não mandar uma rima boa Você é o Barreto e eu sou o Japa Pelo menos eu sou minha pessoa E pra cê ver Que você é fraco E que você não manda bem Que pra matar o Derek Eu não tô precisando ser ninguém Ô Percebeu? Faço o verto O seu é horroroso Tudo bem Que rimando na batalha Cê exploto Eu já te matei Então pode chegar e mandar outro É que eu sou a cópia perfeita Contra o original defeituoso É Pode crer, mas você é um idiota Você é a cópia perfeita Mas cê continua assim no cópia Então pode ser diferente Que você não é maluca Se cê é uma cópia perfeita Cê não é perfeito nunca Ô Posso não ser perfeito Mas com certeza que na batalha Cê só vai calhar Cê vai pro leito Que eu não vou chegar aqui Com esse papo de prefeito Como eu não sou perfeito Sendo uma cópia Eu sou uma cópia Logo eu sou perfeito Cê é perfeito Tudo bem, mas não foi direito Eu só não sou perfeito Pois não amassei Me se fraco É meu pior defeito Sabe por quê? Uma coisa louca Que eu vou tá pra te explicar Minha perfeição na batalha É deixar o Dereck respirar Ô 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 Infelizmente, muito barulho, quem gostou das irmãs do JAPA? Ooooooo! JAPA A ZERO E TUDO O QUE VOI? OOOOOO! Sou com 20 raminhos, o monstro! E aí, Caldeirão, nós tá vindo? Faz assim, ó, brilho cerrado, mas é resistência, cara! Levanta a mão! Cabe o louco! HIP, HOP, não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? HIP, HOP, não tem como evitar, cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh! 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 Pega! Mata! Tudo bem, meu mano, cê vai parar nesse chão, que eu sei que você é humano e não tem perfeição, e cê vai ver como cê não deu caô, cê quem contravessa o perfeito, eu tô rimando tipo um robô! Robô, mas tudo bem que eu faço da improvisação, hey true, tá ligado que rimando você vai pro chão, cuzão, sabe por que cê não fez a improvisação, você é robô e eu sou menos, a minha imperfeição é a minha perfeição! Yeah, sua imperfeição é sua perfeição, mas quando eu escuto seu verso eu vejo que você não tem visão! não, porque mesmo sendo robô eu mostrei compromisso, e só a evolução nem a tecnologia encontrou algo para isso! Persever o que eu faço verso rima não quis ser da bala, consertar aqui na batida, acabou com essa vinda porque nós te abala, repito, sabe por que nós te abala? você é o robô, você é o Robocop, Robocop nós deita na bala! Não, não, não! Eu nunca fui Robocop, se fuder de onde eu vim, Robocop só é herói na TV, e nós veio de quebrada, também do caldeirão, vivendo como herói, mas morrendo como vilão! Robocop pra menerói, percebeu que eu faço, fiz talha que nós te destrói, sabe por que você é moleque? O meu norói na verdade faz hip hop, já calça bege, e usa microfone cantando rap! Meu herói também canta rap, anda com a corrente de prata, nós odeia Robocop porque nós é acostumado a quebrar os caras de lata, mas eu nem falo de mim, isso é dos manos da minha quebrada, se não entendeu o que eu falo é porque de vivência eu sei que você não tem nada! Sou, esse é o meu que eu sou sua voz, esse MC eu viro algoz, você acha que é o cara de lata? Não sou robô do mágico de óis, entendeu? Como que eu faço esse verso? Essa que é a improvisação, hoje se para no chão, é o robô de lata, hoje se não tem coração! Ae família, cês ouviram as rimas certo? Ae, tem várias pessoas conversando forte no bagulho tio, cê é louco mano, merecimento da porra tio! Ae, por ordem de rima certo? Cê que começou né monstro? Muito barulho para quem gostou das rimas do Japa! Diferentemente Caldeirão, barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Dereck! Japa 2x0 é o primeiro...